Ok, então a gente vai na última parte começar a brigar com o Kislev para valer ainda, e a gente vai continuar fazendo exatamente isso. Veio que a gente era 27.000 para pilhar a Kislev, né? Não vou pilhar porque é uma região boa para a gente construir um posto avançado aqui, mas logo menos a gente ataca ela. ZOOM, que estava brigando com o Império, devastou tudo aí, né? Você pode ir descendo para cá. Vorek, você, tira esse cara aqui, me dá 2 escolhas desse daqui, um desse, ou melhor, um desse, Descansar! Tá, tá, tá. Nicolau também está bem machucado ainda, né? Só precisa de um turno para descansar, só ele dá para atacar a faça infernal. Melhor esse daqui, se bem que esse Mark é muito bom, hein? Monolito da Carne, um tendão terrível emana das profundezas abaixo, como um farol distorcido, presente dos deuses do escuro, que atrai as criaturas mais visos de Norska. Nenhuma espada ou tocha pode sentir essa abominação. Vai habilitar ataques corrosivos para todos os monstros, mais 5 de investida, mais 12% de velocidade para todos os monstros. Corrupção do caos indivíduos, mais 10%, com a adição de 2 Trolls no Norscanos de Gelo, desbloqueio e recrutamento de Trolls. Criar os monstros. Pelo menos cavalo, temos que subir com os monstros. A gente vai brigar com os monstros na muralha. Vou pegar a trabalhar com as monstros na muralha. Vamos lá brincar. Vamos lá brincar! A gente pode atacar daqui mesmo, sem problemas. Você será escolhido! Revolvamos! Para o Khorne Fique-se juntos Você é escolhido Para o Khorne Khorne requiere slaughter Sacrifice Endless war Let the world drown in blood Merch Essa noizinha machuca Vai pegar os estregados Com raiva Para a morte Eu procuro Para a morte Ele está brigando com qualquer coisa Temer evitado Ooooooo Que malice Aclavada marauder Merauders nunca falaram Excelente Aclavada 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 Power Power Fotel Aclavada Power Smok Espanyol E في O Axe-Farber está em ordem! Se o Borja erra ele vai passar mal com a gente. O que é isso? Chegou? 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 Chegou! Liseum nos salvará. Chegou! 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 Estão encolhados, não é? Estão encolhadas! Estou aberto a putaria! Estou aberto a sacanagem! Cumpra-se hoje! Cumpra-se amanhã! Cumpra-se todos os dias! E viva a sexta-feira! Neto consagrou a sexta-feira com 5 reais de ouro. Aí sim, Neto. Muito obrigado pelos 5 reais. Foi glorificar uma sexta-feira maravilhosa. Muito obrigado pela apoia. Boa noite, por exemplo. Aí sim, agora vai. Agora o ouro vem, mais um. É um perfeito dragão ali, só que bem. É um perfeito. É um perfeito, não é? É um perfeito. 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 Marauda é um perfeito. É um perfeito. É o que o Master pediu. É um perfeito. É um perfeito. Ah! É um perfeito. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Glória! 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 Bloodsake! Vamos ver o Buff's an Geral Vamos sair, o povo gerava a nós... Tá lá... Só alguns que não entenderam ainda que acabou... Bom, eu não ia pilhar, mas vou pilhar primeiro, porque esse dinheiro vai ser muito bem aplicado. E a gente ocupa agora. Primeiro, para a batalha. Abre-me e slaughter! Viva para lutar! Guerra e slaughter! Vai ser aplicado aqui. Esse Marco da Colcatriz é meio bosta, não vai me ajudar em nada. Esse aqui é só level 3... O facçãozinha para ter construção cara, viu? Nunca vi... Nenca vai me questionar! Cinco cidades... Ela tem visão de todas! Cinco cidades... Ela tem visão de todas! Aí é foda! Quem vai se foder é você, se não bater o ponto! O cara tá nem aí não! Não! Não vai se foda. Não vai se foda. Não vai ser... Hã? 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 Hoje teve um negócio lá também da... Um evento lá... Não vou falar o nome da marca, mas foi uma marca ela divulgar... o plano deles, pra ver se os caras da empresa se interessavam em assinar que não sei o que, e eles levaram os comes e bebes da marca pra você provar e ver se você realmente queria assinar eu desci a comida pra dentro e o cara nem perguntou se eu ia assinar, eu também nem falei nada saem andando como se eu nunca tivesse visto aquela pessoa da minha vida, velho eu quero é que se lasque, tá lá pra comer, eu vou comer aqui eu bufei o que mesmo? os calpelobos, os cavadores do caos vamos bufar agora os escolhidos então guerreiros temíveis, aqueles que não se se curvam diante dos deuses do norte logo irão se encontrar obliterados diante deles ataque por parkour mais 4 que força a dar mais 6% para os guerreiros do caos, salteadores e escolhidos de corne você é o cara dos... é, desses aqui mesmo matadores de feras se deletando da morte e sofrimento esses guerreiros selvagens seguem seu senhor pra onde quer que ele vá força da arma mais 6% bônus de vestido mais 6% para os cavadores do caos carruagens e salteadores montados machado gêmeo a habilidade de Hildir com o beijo da donzela é sem igual seus golpes são suaves e mortais conforme ela golpeia através de seus inimigos você já alcança aqui e parece que tá mais de boa pra gente fazer alguma coisa é que com certeza tem alguém esperando a gente com certeza lá está o homem triste que eu tô vendo que o mod que faz mudar a aparência dos povoados que você ocupa tipo assim é... ele tá afetando os totens também tem que mandar esse feedback lá pro cara do mod depois era pra estar o totem do cão aqui ao invés de ficar a cidade devastada mas não tem problema eu não vi se tá mudando instantaneamente deixa eu testar aqui na fosta se eu conseguir aqui eu vou devastar ah, era pra ficar o totem assim só que depois parece que ele tá recalculando pra ficar a aparência devastada e aí ele tá mudando a aparência outro momento sem ser pôr no load da campanha só, enfim que é legal você ver os totem pra lá e pra cá deixa nada não deixe nada a marca do deus sangrento símbolo de objeto brutalidade emana da pele cauterizada acho que foi no load primeiro para a batalha hum, hurlers eu não sei o que é hurlers mas bem que isso aqui não vai me ajudar em nada não tem as unidades então eu nem coloco Pode pegar mais um desse E o que mais? Nosso tempo vai vir Enslave os summoners Enslave os summoners É capaz de ter algum lugar que eu possa recrutar esse aqui E eu não sei ainda, opa, aqui ó, Femir por exemplo Pega um Femir de fogo com atributo caminhante Eu pego tudo com o negócio das sombras Aí aqui tem os magos pegando metal Eu? Ah, tá funcionando o mod então Eu coloquei o mod pra mexer nas habilidades desses magos E o outro pode ser morte Você tá sem magia né Você já tem dois heróis no exército Tira um desse daqui que eu vou colocar um olhar pra você Se a boa gente não bater o ponto Ele que se vire pra arrumar depois né É isso aí Ele aqui quer ficar enchendo saco então Catarin voltou Catarin voltou Vai dar uma aumentada na nossa renda no próximo turno Porque a gente já tinha o segundo nível com Mastin Então vai aparecer aí mais 40% de bônus de renda de Porto A gente tava com mais 20 Agora vai pra 40 E Porto é a nossa renda principal Vitória pírica Boris Ai Boris A empresa que não tá nem aí pro ponto é foda hein A chance de bagunçar é grande Os caras fazem três horas de almoço Será que pra botar a unidade melhor Será que pra botar a unidade melhor na unidade principal É vou colocar pô Assim que eu conseguir dar uma acalmada na vida dele Deixa eu ver se tem o nome para Femers aqui Chama da morte, tá a Shad Ela vai entrar A Caterine meteu o pé no outro lado Tá a merda se foi a vida Não é meu problema Veja o meu que a ajudou A dor de miro A dor de miro Veja o incêndio Não mudou aí O totem É quando É quando é o loo da campanha Em nome do Connith, saiba! Vamos ver, vamos ver. Nós matamos o monstro, o demônio e o campeão em contábeis caçadas e agora nós atingimos algo que não tem como não ser notado. Os quatro que estão impressionados desejam nos recompensar levantando o campeão. Enquanto na distância o poderoso Uivo pode ser escutado ecoando nas montanhas. Qual favor nós iremos receber? Rapaz, não sei. Aceitaram o presente, nossa caçada nos garantiu o reconhecimento dos deuses, deixa com que eles nos recompensem. Alguma coisa que faz com que nosso sangue aqueça. E aí gente, o que eu faço? Aceito o presente ou sigo o Uivo do que está na floresta me chamando? E aí? Se eu fosse escolher assim no RPG, o que vocês fariam? E eu confesso que eu não sei o que cada uma das opções vai dar, por isso que eu estou perguntando. Dole uma. Dole duas. Dole três. Eu vou seguir o Uivo, mano. Quero ver o que é isso aqui. Caçador Selvagem. Seguindo o Uivo, nós nos encontramos num vale frio da montanha. Diante de nós tem um enorme lobo branco com seus olhos brilhando inteligência. Saúdem o Deus Lobo. Ok. A gente vai ganhar aí alcance de momento em campanha mais 15% por exército. A habilidade caçador de campeões, que é muito boa. E a hora arrepiante também, que é muito boa. Muito bom. É para brigar ali em outdoor, eu vou precisar dar uma descansada aqui atrás antes. A situação é perigosa. Valeu. Atenção do homem, irmão! Tchau, tchau. O que é isso aí, né, velho? 159. Cara, veio a procedência do site, né, velho? É o mais importante. Pesquisa na internet, é procedente do site, vê se alguém já comprou nele, que recomenda. É o mínimo, né? O que é que os nossos portos estão dando de dinheiro agora? Pesquisa na internet, né, velho? É o mínimo, né, velho? Para o poder! Viva para lutar! Está tudo lotado juntamente. Liberar o recrudes. Vigilância da Lua. Conhecendo por cobrir grandes distâncias, eles encurtam o espaço entre os inimigos e seu alcance de escapatória. Eu desecruto mais um para o exército do herói, ele tem que botar imune a psicologia. Aqui o que temos, interessante. Matador de Yaws. Quando Usdall foi abençoado com o poder do Scalpelobo, ele não poderia mais servir nenhum mestre. Matando seu arrogante Yaw, Usdall fugiu da tundra procurando inimigos mais fortes. As chances de defender de buscar mais 10% para o exército do herói e força da arma mais 10%. O foda é que o cara que vai arrumar o mod das caçadas, ele tem um acidente familiar que ele respondeu na página da Steam. E é por isso que ele não conseguiu autorizar o mod ainda. É foda. O universo também não ajuda. Ele vai responder hoje. A rua é toda. Está bem tranquilo com essa região, mas você pode me ajudar lá batendo em pedra. Vamos ver. Próximo da fila. O careca. da guerra. O que é esse destacado aqui? Kraven, o! Careca. da guerra.. Krvn vai ganhar esse efímer aqui.. Mua e buscar Havos! Enslave os Southerners! As vozes... Você disse algo? Meddling, fã! O único barbaro solteador que eu tenho nessa facção é o Rejimiter Nomada. Meio nudo isso aqui. Tchau. Eu te ouvir, mas sei que você põe de medo. Eu vou usar essa briga. Sigvald brigando com Aegon, ele está brigando com a Valkion. Ah, doideira isso aqui. Falta só alguém de Nurgle que tem o Epidemius do lado para entrar nessa briga. Eu vou tolerar... Onde está o outro? Viva para lutar, morte para morrer. O Caos! Eu estava em um turno. Cheio de lançar a granada. O Caos! Despoil e ravage! O Crono me dirigiu. Fute por Karnath! O Crono me dirigiu. É o Crono. O Crono. O Crono. Estimando meu caminho. Falta, cara. O Crono. A Crono. O Crono. O Crono. Para de chover, que agonia! Para de chover! Para de chover! Eu acho que é bem mais fácil para o meu lado Se você for! Se você for! Se você for! Nome out! Não! A gente se perde! Eu marcho! Se eu for! Sem dúvida! A Drukim! Vem! Ok! Viando! Vem! Tríferia e decepção! Livcord, come on! Morde of Chaos! Excelente! Yes! Onwards! The Skulltakers to three. Slame them! Make the band one in your head! Pearl and foul! No death! Lord of Raid! Bride of Cain! By Mariah Hegg! Deletado! We're on the snow! Sobbed! Captives! Justin! Marco! Great Hugga! Cain's chosen! Destruction! Destruction is come! Rage! Dario! At once! With Rage! A Reckoning! Chaos Marauders! Yes Lord! Death time! With pleasure! Yes! The Flash! The Flash! The Flash! The Flash! The Flash! Total Wars! Star Wars! Acho que vai rolar? Não sei! Sinceramente, eu nem vou jogar! Então... Não faz! Acho que não combina não! Assim como também não combinaria o tipo ali de AK! É muito difícil de implementar alguma coisa assim! É muito difícil de implementar alguma coisa assim! Nossos! оз Representar! Você é muito melhor! Sim! Dei eVocard! Não! Não! Isso foi nada! Annihilate them! Our duty obey! Jog! This was meant meant to be! Senpai, it shall be! The power of the Shorter! The Last Father of Mirage! Very well! My guard is called! The power of the Shorter! O que é isso? Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que você quer fazer com o caixão. Não tira a campanha! A vida é uma desesperada. A vida é um inimigo. O que é isso? O que é isso? Esses clubes estão falando. Imagina o caixão! A sua campanha! A sua campanha! Os impedeçam em cima... Eu vou jogar de algum império, mano. E eu quero falar em cima. O que é isso? O cara que abandonei o caos para jogar de Império, foi 200 eu jogo agora, 200 na mão aqui Aí vamos ver a vontade do cara né, se ele quiser realmente que eu jogue de Império, não vai ser nada As vezes ele dá 10 Beleza né, vai lá, vou jogar mais uma hora, só pode fechar duas aqui pelo menos É bom descanso aí, aproveite para tirar o sonho em atraso É bom descanso Moving out! Out of my way! Blood for the Blood Door! Mouth! Death time! Mercurian Hatred! Armored Dominate! Yes! Oh! Nós descanso! Lão de 중에gores dosата Me virem! O 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 Não manda-me! Marauders dosas! O 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha só que malandrinho, aproveitei que estou com sono e me pegando por trás aqui. Prase de solta maravilhosa. Aí acabou. Ok, Catarin, essa cidade vira história. Esmaga gelo. Embora seja tão poderosa contra a rainha camisca, atual rainha do gelo de X-Leve não conseguiu evitar a derrota perante o oponente. Ele voltou a Tizarina e Catarin. Possível ataque de frio mortal, atributo causa pavor e lutar contra a X-Leve. Já é meio lute porque já destruiu o problema inteiro. Pode colocar aqui. 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 Então ele resete sempre que eu volto da batalha, porque estava com um totem aqui. Lutar contra a X-Leve! Lutar contra a X-Leve! Vou fazer esse feedback depois lá para os responsáveis do mod, ver se eles vão arrumar. Jogar contra a X-Leve! Em nome do Connith! O que é isso? Deixa eu ver se você já pega aqui na Steam para mandar um feedback para o cara. Deixa eu ver se você já pega aí. Deixa eu ver se eu for- Vamos lá. Pronto, eu mandei lá, o Império veio com tudo, literalmente com tudo. Você tem que recrutar em paz. Você disse que se eu pagar 200 você vai jogar de Império, se eu pagar 280 eu vou ocupar 500, opa, com certeza. Vamos lá, vamos usar a guarda. Aquele meio que está dando, você percebeu que vai resolver. Então cara, hoje eu fiz um negócio que o Matheus recomendou de desinstalar todos os drivers de vídeo e depois instalar tudo do zero. Aparentemente resolveu, porque não deu problema junto com o Deep Rock lá. Estava dando toda vez que eu jogava o Deep Rock. E eu sinto que o PC está mais rápido no geral na verdade. Passei de Deus, exatamente. Passei de Deus! Parece que está tudo certo. Slaves para a escuridão! Seguem para o Puro! Avento! Avento! Olhe ac muitas! É impossível, NVIDIA é uma autorização muito doida A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Esmeralda! Apesar de quem vocês conseguirem aí que está ótimo. O toletão de bosta dos orcs aqui, que eles vão nos deixar despovoados. Peguei o tesouro. Peguei o tesouro. Vou salvar aqui que eu vou dormir. Está batendo, está batendo.